Olá, meus amigos! O vlog Observatório Católico, salve Maria Imaculada! Falei aqui no vlog, dentro do vídeo sobre a paralisação dos caminhoneiros, que eu ia fazer um vídeo falando sobre o transporte ferroviário no Brasil e sobre a sua necessidade inevitável. Por quê? O Brasil não pode ficar refém apenas das rodovias. Inclusive, quem me sugeriu esse tema foi o amigo Leandro Garcia, que ele interagiu em um post meu que eu fiz no Facebook. Eu agradeço até o Leandro por interagir conosco. E sempre que você tiver alguma sugestão, você que está me assistindo, deixe abaixo, ou envie pelo Twitter, pela nossa fanpage do Facebook, pelo Instagram, e vamos analisar para colocar aqui em pauta no vlog. Porque esse vlog, eu sempre falo, é feito por todo mundo que participa, não é apenas por esse cara aqui. Mas, enfim, eu que gosto bastante de história, pôde reparar em um dado bastante alarmante, que o Brasil passou a ter mais rodovias do que ferrovias lá pelo século XX, da década de 30 para frente. A malha rodoviária foi começando a ganhar espaço, a cultura do transporte rodoviário começou a ganhar espaço no Brasil, e as ferrovias foram sendo deixadas de lado, como se apenas a malha rodoviária fosse ser a salvação do Brasil. Pelo contrário, nós estamos reféns dessa malha rodoviária. Veja o caso da paralisação dos caminhoneiros. 100 bilhões de prejuízo para o Brasil. E você acha que isso daí, o governo que vai pagar, vai na costa de toda a população. Inclusive, até com efeitos graves na economia. Vai pesar no bolso de todo mundo. E por isso, é mais do que necessário o Brasil ter também o transporte ferroviário. Pelo menos para, no caso, fazer um traslado da carga de uma cidade a outra, de uma cidade até o porto e tudo mais. Não é possível, no caso, você ter uma ferrovia dentro de uma fábrica, depois a ferrovia vai até uma outra ferrovia maior, enfim, isso daí não é possível. Eu falo dessa forma, porque antigamente você tinha ferrovias, pequenas ferrovias, que saíam de dentro das fazendas, as fazendas de café, principalmente aqui no interior de São Paulo, na região de Ribeirão Preto, na região de Visa com Minas Gerais, você sempre teve uma cultura cafeeira, café com leite, era chamada essa cultura. Você tinha verdadeiros magnatas e barões que faziam, inclusive, ferrovias dentro de suas fazendas para levar os grãos e fazer a distribuição logística disso daí. Hoje, no caso, não deve ser possível, mas é mais do que necessário as ferrovias terem pontos estratégicos aqui no Brasil. Ou maior ainda, portos secos, como você tem em Jundiaí, aqui no interior de São Paulo, primeira cidade do interior de São Paulo, aqui próximo a São Paulo, você tem um porto seco. O que acontece? Muitas empresas pegam as cargas, enviam para esse porto seco, o porto seco coloca no trem e o trem envia para Santos. Inclusive, você tem uma ferrovia que sai de Jundiaí e vai até Santos, que serve também como transporte de passageiro até São Paulo, passando por Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras, Perus, caindo aqui para São Paulo. Esta ferrovia poderia servir muito mais. E antigamente ela era muito maior. Você tinha trechos e trechos ferroviários aqui no estado de São Paulo. Você tinha uma grande quantidade de linhas férreas que cortavam o estado de São Paulo que levaram a produção industrial para as cidades, das cidades para os portos, das fazendas para as cidades, das fazendas para os portos, transporte de passageiro também. Quem estudou um pouco sobre a história do Império Brasileiro saberá que um dos grandes destaques da época do Império era o transporte ferroviário. Hoje, muitas dessas ferrovias que nós temos, principalmente aqui em São Paulo, estão sucateadas. Serviram para quê? Para apenas museu. Então, a ferrovia mais famosa que nós temos aqui atualmente, aqui em São Paulo, claro que você tem pequenos trechos do estado. Você tinha até a estrada de ferro Sorocabana. Você tinha várias estradas aqui em São Paulo que foram perdendo, foram sendo sucateadas. O Brasil não consegue, inclusive, terminar uma obra chamada Ferrovia Norte-Sul que foi superfaturada muitas e muitas vezes, inclusive pela Odebrecht, no governo petista. Utilizaram esse pressuposto que o Brasil, claro, um pressuposto legítimo que o Brasil necessita de ferrovias. Para quê? Para superfaturar o projeto que é necessário para o Brasil. Ironicamente, esse projeto era mais que necessário, essa ferrovia Norte-Sul. Como você também tem uma ferrovia que sai do Mato Grosso até o porto lá no Pará. Um porto na região do Pará que escoa toda a produção de soja. E o Brasil, como um dos maiores produtores e commodities, um dos maiores exportadores, ele necessita ter isso, ter essa estrutura. Mas, voltando aqui para a situação local que nós temos aqui em São Paulo, que eu posso falar até com uma certa propriedade, que eu ando de cima a baixo do estado de São Paulo até com uma certa frequência, eu vejo o caso da linha Jundiaí-Santos. Por exemplo, de Jundiaí para Loveira, Vinhedo, Valinhos até Campinas, você não tem mais ferrovia. Ferrovia acaba em Jundiaí, acabou. Santos, São Paulo, Jundiaí, acabou. Sendo que a ferrovia poderia ir até Campinas, até mais cidades do interior de São Paulo. Campinas, a terceira maior cidade do estado de São Paulo, uma das maiores cidades do Brasil, deveria ter sim um transporte que levasse pessoas até lá. Como levasse de Campinas até São Paulo, transporte também de passageiro, havia até um projeto, inclusive, muito alardeado pelo Alckmin. É claro, não saiu do papel, porque com certeza irão culpar a questão da crise, mas poderiam ter feito antes, e ter, claro, um projeto ferroviário passando Campinas, Jundiaí, São Paulo, enfim, fazer uma interligação. Mas nunca foi feito. Igual aquele trem que todo mundo até tira sarro, falando aquele trem bala que ia de São Paulo para o Rio de Janeiro, que ia ficar pronto até na Copa ou nas Olimpíadas. Passamos a Copa, passamos as Olimpíadas e nada desse trem. até quando falam de uma coisa que não vai ficar pronta, falam o seguinte, virá junto com o trem que vai de São Paulo até o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro até São Paulo. Ou seja, nunca vai ocorrer. Por que foi feito esse sucateamento? Esse sucateamento foi feito desde a década de 30 com as ferrovias, graças a um senhor chamado Washington Luiz, inclusive que levou o nome que teve até um nome colocado em uma das rodovias aqui de São Paulo. Uma rodovia que passa por São Carlos, Araraquara, chamada Washington Luiz. Vai para o interior de São Paulo. E este senhor que teve a ideia de fazer um monte de rodovias e, no caso, ir abandonando as ferrovias. É claro que ele não é apenas o culpado. O culpado, sim, foram todos os governos que vieram na sequência que foram tratando a ferrovia com um total descaso. E na época do Império, eu falo de uma forma até que bastante saudosista, quem estuda a história do Brasil conhece a época do Império. Você tinha até uma grande quantidade de fluxo de passageiros. O trem não era apenas para carga, levar bois, levar grãos, levar insumos para cidades. Não, não, não. também transportava muitos passageiros e era o principal transporte de passageiros. Além da carroça, você tinha o trem. Naquela época já com a questão da fumaça, daquela famosa Maria Fumaça, é como não falar dos trens sem falar da Maria Fumaça, aquele trem. Inclusive, no Sul, ainda há lugares e pontos que você tem ainda em funcionamento, no Rio Grande do Sul, aquela Maria Fumaça. por exemplo, na época do Império você tinha até vagões luxuosos de trens, que levavam, por exemplo, os barões, as pessoas com títulos, os grandes produtores, donos de terras, que eram levados nesses vagões especiais chamados vagões espuma. Tinha esse nome. E tem até um exposto, isso faz muito tempo, eu não sei se ainda está exposto, no Museu da Fepasa em Junjaí. Tem até um vagão puma mesmo, com as iniciais da Fepasa, da companhia de trens e tudo mais. Então, é mais que necessário o Brasil ter um transporte ferroviário. E eu vou além. o Brasil é cercado de rios. Tem muitos rios. Também deveríamos começar a investir pelo transporte hidroviário também, principalmente na Amazônia. Nós temos muitos rios que cortam o Brasil. E daí você vai retirando a dependência do caminhão, do carro também, e você vai colocando mais o trem a serviço das cargas das pessoas. E o Brasil não fica mais tão dependente disso. É claro que para você levar os insumos de uma empresa até a estação, você vai necessitar de um caminhão. Mas você não fica dependente 100% do tempo em cima de um caminhão. Você pode utilizar um caminhãozinho pequeno e levar até o porto seco, colocar a sua mercadoria, a mercadoria é mandada para o trem, o trem enviado para Santos. E um dado até interessante que dentro dessa paralisação dos caminhoneiros, o porto de Santos teve a sua capacidade bastante reduzida. E ele ainda estava operando por causa das ferrovias. Ainda por causa da ferrovia que levava os insumos para ele. Ainda por causa desse trecho viário. O restante 80% da carga que é rodoviária estava tudo parado. Até outro dia estava parado. Agora que está retomando tudo. Então o Brasil dependente só de rodovias é prejuízo para o Brasil. Podemos ter mais paralisações do tipo e não vamos esperar o gado sair para fecharmos a porteira. Devemos sim investir em ferrovias. É mais do que necessário. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. É uma ideia que deve ser propagada aqui. Eu como gosto muito de história as ferrovias eu posso dizer que elas possuem um sinônimo muito grande na história. História do Brasil e do mundo. A Europa você anda a Europa inteira de trem praticamente. A Rússia que é o maior país do mundo tem uma quantidade de linhas também de trem. Estados Unidos que é um país grande também você tem uma grande quantidade de trens a serviço. Enfim, o tamanho do país não importa. Mas as questões geográficas Estados Unidos também tem questões geográficas a Rússia também tem. A engenharia necessita no caso surpreender fazer o trabalho dela. Nós não podemos ficar parados. Um forte abraço fiquem com Deus se você não é inscrito ainda no Observatório Católico por favor se inscreva faça parte desta família siga-me no Twitter arroba Ribeiro Católico também siga-nos no Glória TV procure lá Observatório Católico no Glória TV também nas demais redes sociais os endereços estão na descrição bom pessoal um forte abraço fiquem com Deus e até breve Tchau